O Corinthians nem quer saber e aborda o meio campista do Galo para contratá-lo. O Timão busca reforços para a temporada de 2023. Confira! Fala, torcedor do Timão! Chegando com mais atualizações do Corinthians. Se você é torcedor de verdade, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians. Bora para o vídeo! O Atlético Mineiro não perdeu tempo tentando se livrar dos erros que comprometeram a temporada de 2022. E o primeiro passo foi organizar uma oxigenação no elenco. Sete nomes chegaram à cidade do Galo. Entre eles, um velho conhecido do Márcio Atleticana que voltou de empréstimo do Red Bull Bragantino. O meio campista Ioran parecia fazer parte dos planos do Galo, mas pode deixar o corpo. Ioran já acumulou duas oportunidades em dois jogos do Galo nessa temporada. Frente a Caldense, quando atuou durante seis minutos. Além de jogar contra o Tom Bessi, também por 2x1. Ao todo acumulou 63 minutos em campo. Porém, segundo especulações, existe a possibilidade de transferência para o Corinthians, conforme compartilhou o João de Mori no Instagram. Assim, a principal informação é que o jogador pode deixar o time mineiro por empréstimo, porém com possibilidade de opção de compra. Ioran é um velho conhecido do Corinthians. Ioran pode estar interessado em voltar ao Corinthians, time que passou pelas categorias de base, antes de se destacar pela Chapecoense, onde chamou a atenção de vários times. Ainda em sua trajetória, o jogador acumula passagem vitoriosa pelo Palmeiras, onde foi campeão brasileiro. Porém, a temporada do Galo é extremamente atrativa. E aí, torcedor do Alvinegro? Ioran é um bom reforço para o Timão? Deixe sua opinião nos comentários. Veja a playlist das notícias do Corinthians aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. E aí, torcedor do Corinthians aqui no final.